O levantamento saiu, a tentativa do toque, Iago brigou e pênalti! É pênalti para o Corinthians! Rodriguinho, no gol, Bruno Brígido. Rodriguinho, Rodriguinho e Bruno Brígido. Partiu o Rodriguinho pra fora! Levantamento, olha o toque de cabeça, Cássio! Gol! Gol! Não, 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 não! Assinalado o impedimento. Olha o lançamento, deu certo pro Elias, vai pintar o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Paraguai, o Romero! Eu trabalhei muito pra esse momento, tô passando um momento muito bom. Graças a Deus, isso é muito importante pra mim, acho que o Tite dá muita confiança pra mim, isso é muito importante. Do meio campo titular campeão brasileiro sobrou só você Elias, você fica pelo menos até a metade dessa temporada, dá pra garantir isso aí? Não, acho que a gente nunca pode garantir nada, né? O meu, o que eu posso falar é que o meu objetivo é permanecer no Coinsa até o meio do ano, jogar Libertadores, tentar buscar mais uma vez uma vaga na Copa América e fazer uma grande Libertadores. Venceu e mereceu vencer pelo que ela fez durante os 90 minutos, mesmo tendo um pênalti perdido e aí a referência também. O mesmo atleta que perdeu o pênalti teve a personalidade de fazer o lance da assistência, da bola cavada a 47 do segundo tempo. Ele também, se se omitisse e se não tivesse personalidade, não teria criado o lance de gol, mas fruto de uma equipe toda. Isso me deixou contente. Sim, e ainda nos vexaros, o técnico Tite criticou os empresários dos atletas que provocaram um desmanche no timão. Vamos ver. O meu recado foi diretamente para todos os empresários, todos, que procuram o seu benefício próprio e buscar grana. Não querem saber o que é bom para o Corinthians, não. Eles querem ver o deles. O Tite, nisso entra essa negociação do Malcom, que ontem você pediu, na sexta-feira. Sim. Quanto chateado você ficou com a Sander Malcom? É isso. Aqui eu me manifestei, já, exatamente, lá. É isso. Eles não querem saber o que é bom para o Corinthians, não. Querem saber o que é bom para si. Ele e todos os outros. Fica aqui uma crítica direta, não sou de meias palavras, para eles todos. A gente quer trabalhar para que seja melhor para o Corinthians. Não é só brincadeira de faz de conta, não. Está aí o Tite revoltado, Flávio. Fica aqui uma crítica direta, não é só brincar.